Escovar os dentes é uma prática diária e comum em todo o mundo, recomendada para prevenir o desenvolvimento de complicações nas gengivas e nos dentes. No entanto, a maioria das escovas são produzidas em plástico e não podem ser colocadas no ecoponto amarelo, o que faz com que, depois de cumprirem a sua função, sejam encaminhadas para o lixo indiferenciado. Para fazer evitar o desperdício deste material, a marca de higiene oral Jordan criou a iniciativa de transformar escovas de dentes em pranchas de surf adaptado. Foi desenvolvido um ponto de recolha para as escovas de todas as marcas, com o objetivo de recolher pelo menos 15 kg em plástico. Essa é a quantidade mínima para transformar plástico em pranchas de surf e doá-las à Associação Portuguesa de Surf Adaptado. Esta iniciativa, além da componente ambiental, promove uma atividade física saudável, tornando-a acessível a quem tem mobilidade reduzida. Legenda Adriana Zanotto